Bom trabalho, senhoras e senhores. A minha Deus e boa Deus de querer fazer parte do reino de Deus, de estar aqui com o nosso amor, com a nossa faculdade, abrimindo a Deus, levando ao Senhor, que eu tenho de todos vocês, a minha honra, a minha glória, a minha favorável. E me sinto mais de que Deus, mais de uma vez, mas eu tenho um exemplo, meu irmão, aos estudantes humanitários que vão para a vida de cada um de vocês. O que eu estou fazendo, sem ver, e olhar com os meus próprios olhos, isso me encanta. Podem me chamar quantas vezes que virem, eu venho com a maior prova, porque eu falo, vim para fazer a vontade da sua filha, a vontade de Deus. ... ... ... ... e eu tenho muito parabéns e eu tenho muito parabéns e eu tenho muito parabéns de cada um todo o tempo eu amo uma alegria uma alegria não firme Glória a Deus, muito obrigado que aceita a Sua Palavra uma alegria entre nós e com certeza que Deus te acorde novamente Glória a Jesus um abraço a toda a família ao mesmo tempo Na Lula No meu tempo rito Jesus Sim No meu tempo Curatíssimo Olá те Obrigado.